Aplausos Aplausos É assim, a gente sempre diz aqui quatro pessoas. És tu que vais para a Câmara fazer e a gritar? Porque na minha terra, em Santo Mãe, nunca a pessoa dorme na rua. E os portugueses são bem-vindos. Tem boa casa, tem onde ir para morrar. Tem boa comida, com bom emprego. Nós queremos uma casa. O presidente não apresta. Agora concentração. Concentração e silêncio.